Caboclo Selvagem É quem vai na coragem Caboclo Selvagem Resultado do preconceito Pra cima do ser humano com família e fome Batendo no peito Caboclo Selvagem Esse é o nome dado A quem a realidade não aceita mais Não se cala e faz Tudo o que for possível pra ter paz Caboclo Selvagem Guerreiro a margem da sociedade Doente, covarde Caboclo Selvagem Merece respeito Por ter a coragem do questionamento Respeito também pelo seu posicionamento Escório odeia quem expõe o sofrimento Caboclo Selvagem Guerreiro de coragem Tipo na margem da sociedade Caboclo Selvagem Caboclo Selvagem Caboclo Selvagem Caboclo Caboclo Selvagem 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 Tchau. Tchau.